Juan Pablo Vojvoda, esclarece ausências de Tinga e Lucas Crispim na equipe titular do Fortaleza diante do Colo-Colo. Na estreia do Fortaleza na Libertadores perante do Colo-Colo do Chile, a expectativa era de que o zagueiro Tinga e o ala-esquerdo Crispim entrassem em campo como titulares. Em entrevista coletiva após o jogo, Vojvoda falou sobre suas escolhas para montar a equipe para a partida. O argentino também frisa a disputa por posição dentro do elenco e avaliou de forma positiva as atuações de Landazuri e Juninho Capixaba. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das notícias do Fortaleza. A seguir vou ler um trecho da entrevista de Juan Pablo Vojvoda. Eu tenho que escolher, é verdade que eles vêm de lesão. A recuperação do Tinga é muito recente. O Landazuri vem fazendo boas partidas e ele está se adaptando muito rápido ao futebol brasileiro. Capixaba fez uma excelente partida passada. Crispim nós conhecemos também. Temos um elenco com muita competição interna. Escolher é muito difícil. Esse é meu trabalho e eu prefiro que seja difícil. Quanto mais difícil para mim, melhor vai ser para o time, foi o que falou o treinador em entrevista após jogo. O clube exibiu imagens nas redes sociais com o treino de segunda-feira, em que o camisa 2 do Fortaleza surge trabalhando com bola. Tinga desfalcou o Fortaleza nas duas partidas da decisão da Copa do Nordeste, a primeira contra o esporte devido a uma lesão, e na partida contra o Náutico pela semifinal do Nordestão. A expectativa é de que o jogador ao lado de Lucas Crispim sejam novamente opções para a equipe nos próximos confrontos. Neste domingo dia 10 de abril Fortaleza entra em campo na Arena Castelão às 18 horas. O jogo é da abertura da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão tem como adversário o Cuiabá. Por enquanto é isso. Ajude o canal se inscrevendo e ative o sininho para ficar por dentro das notícias do Fortaleza. Muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau.